Salve família VSS E a gente vai ter agora A final da Losers Eu trouxe o grande Adriel Gomes Pra fazer essa narração com vocês Só que eu acho que o Adriel foi Sei lá fazer o que, o cara tá mutado Sem câmera aberta, isso é uma bagunça completa nesse jogo E a galera tava fazendo um testezinho lá de boa Tudo tranquilo Vamos esperar aí pra ver o que vai rolar Parece que daqui a pouco começa a partida Eu vou trocar, vou passar aqui pro fone Pra poder escutar vocês E já tão me chamando aqui no Ou tu não tá me escutando, velho Pera aí, vamos trocar esse bagulho aqui Boa Adriel, valeu O jogo vai iniciar, pera aí Cadê, cadê O jogo começou Meu Deus, eu fechei o negócio aqui Bora Adriel, bora, 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 bora E o jogo começou lá, tá? Aquela briga, aquela disputa ali Entre o time da Robodragons que tá jogando de amarelo E o time da Robocin jogando de azul A gente lembra que, mais uma vez, essa narração Ela é completamente parcial O Adriel sempre é extremamente parcial nas suas narrações E deixa eu ver aqui Por que que o Adriel tá pedindo Pra eu botar isso Agora Adriel, meu jovem Você está dando um eco Absurdo Adriel, titrei da transmissão E vamos que, vamos que Já foi gol da Robocin, hein Já foi gol da Robocin aí Já tá 1x0 Agora foi, agora foi, agora foi Desculpa Perdão Me perdoa Tá perdoado, meu lindo O que que é isso? Eu tava Faça o seu show Vamos lá, então Vamos lá É a final da Losers Hoje a gente tá aqui com o PJ Agradece ao PJ Agradece a todo mundo aí do Do VS Que faz isso daqui ser possível A equipe da Robocin vem tentando entrar pela esquerda A Robocin que conseguiu ontem Ontem uma classificação inacreditável Contra o grande pique mecânico Vem hoje pra tentar a vaga na final E vem trazendo a equipe da Robocin Tentou o chute Pegou o goleiro Voltou ali Volta a bola Fica parada ali no quadrante da direita É free ball que favorece a equipe Da Robocin no campo de ataque pelo lado direito Tentou a batida Não conseguiu o número 2 enfiar pra dentro Volta, volta A bola fica pererecando ali Entre o 2 e o 2 Entre o 2 da Robocin E o 2 da Red Dragons Vem trazendo Olha a bola Vai sobrar Vai fazer o gol A bola vai entrar Vai entrar Vai entrar Vai entrar Não entrou Não entrou essa bola Não entrou A bola da Red O juiz apitou Gol kick O juiz apitou Gol kick A bola não entrou O juiz deu gol kick A bola não entrou Ela passou Ali ela tem que passar inteira Ela tem que passar inteira Pela linha pra ser gol A bola ali Parando ali pela direita É a Robocin Pela esquerda Tentou fazer Gol Da Robocin É gol da Robocin Tentando fazer o terceiro Tentando fazer o terceiro Não consegue fazer o terceiro Vem os dois ali Atacantes tentando A bola passou Gol Da Red Foi gol da Red Pedro Gol da Red Adriel O time amarelo aí Aplicando pressão De vez em quando Puxam a carta da manga E empurra a bola Na direção do gol Do Robocin É pressão Jogo disputado Eu não entendi Foi porque o goleiro saiu O goleiro saiu errado Ele saiu ali Parecendo que era o Volpe Do São Paulo Ele saiu meio perdido E a bola passou Direto Meu Deus Gol da Robocin De novo, hein Gol da Robocin Aqui se a gente respirar Sai gol Gol Da Robocin A Robocin faz 3x1 Na Red Pessoal lá de Pernambuco Tentando levar o Nordeste Pra final Afinal Afinal Que já tem Quem lá Essa daqui Lembrando que Essa daqui É a Robocin Deep Não é Ou é outra Robocin A gente nunca sabe É muita Robocin É muita Robocin E aí vai tentando Ali pela direita A equipe da Robocin Não consegue passar Vem tentando ali Então a equipe Dá Robocin Pra botar pro gol O jogo tá parado Ele tá querendo Marcar o pênalti Pedro Ele quer marcar o pênalti Será que vai ser pênalti? Será que o juiz Vai dar pênalti? Não Ele deu free ball Ele deu free ball E gol Gol na saída Gol na saída Explica aí pra galera Por que que não foi pênalti? Bom Prova Depois desse Saraivada de fogos Espero que vocês estejam Ouvindo aí Os nossos fogos aqui O juiz lá Inclusive esqueceu De dar game on No lance Não foi E o gol Gol da Robocin Que seis gols Da Robocin Por enquanto Tá caixapante Pois é Naquele lance Foi o primeiro Do que que Provavelmente O juiz interpretou Que não tinha Havido de fato A influência Na invasão Verdade Ele achou Que a invasão Do defensor Ele não tinha Não tinha Nenhuma relação Com o jogo Tirando o número zero Vem tentando Cruzamento Na área da Robocin Não consegue Passar ali A Robocin Não conseguiu Passar a Robocin Goleiro da Red Dragons Fazendo um trabalho Ali De travar a bola E meu Deus E o gol É gol Gol Da Robocin Da Robocin Deep Piscou Sorriu Já sabe né Sim A equipe da Robocin Vem trazendo muito E o gol É gol Da Robocin Eu não consigo mais Já gastei muito gol Aqui já Eu vou Eu vou botar aqui Os comentários Pra galera Pra ver se empurra A galera da Red Porque tá precisando De uma força Pelo amor de Deus E ali saiu outro gol Gol da Robocin É muito gol Eu não consigo acompanhar Esse jogo não Vai Tá muito difícil Ali Não é possível Olha ali Cruzamento A bola tentando passar Tem dois zagueiros Dentro da área Isso daí Pra mim é pênalti Isso aí é pênalti Isso aí O juiz Se não der pênalti Já sabe né Verdade Aí tem que chamar o Adam Se não der pênalti Tem que chamar o Adam Vamos ver o que é que vai ser Olha ali Muita confusão em campo Ontem No jogo do Piqui Que foi Um assalto A mão armada Do jogo do Piqui Ontem Parece que pediram vá Parece que pediram vá Vá É vá Pela treta Tem a galera Que pede pênalti Tem a galera Que diz que não foi pênalti Na visão do narrador Extremamente parcial Foi pênalti Sim Vamos ver O que a galera coloca Pra mim Pra mim também Pra mim também Foi pênalti Ali Ali foi um absurdo Só que tem um problema Que já vem Desde o jogo Da Robocin Com o Piqui É que Pênalti contra a Robocin Não é pênalti Tem uma regra No campeonato Tem uma regra No VSS Que se for pênalti Pra Robocin Eu não sabia dessa regra Mas se for pênalti Contra a Robocin Não é pênalti Pênalti confirmado Pênalti validado O juiz apitou Vai bater E não entrou E não entrou Não entrou O pênalti da Robocin Tentou o giro Vai tentar chegar ali Pra fazer o décimo Tio E a equipe da Red A equipe da Red Vai tentar o contra-ataque Pegou o goleiro Da Deep Vem trazendo a equipe Da Robocin É muita Robocin Nesse campeonato Deve ter pelo menos Umas 10 Robocin Nesse campeonato Lembrando que esse Robocin Não é o mesmo Robocin Que eliminou o piqui Tem vários Robocin Dentro do campeonato É um multiverso De Robocin 1, 2, 3, 4 De Robocin Aqui é que tá Que nem o O O O O O 1, 2, 3, 4, 5 É a vontade Escolha seu sabor De Robocin Exatamente Exatamente Robocin Fendi, Adriel. Vamos de show de intervalo. Final de primeiro tempo. Será que vamos ter intervalo aí? O que você faz com o nosso intervalo aí? Show do intervalo. Enquanto as equipes vão tunar seus códigos, dar aquele famoso todinho com Red Bull, incrementado com um pouquinho de gasolina, que é para deixar um negócio pau, explosivo, a gente aqui analisa o nosso jogo. Já vai direto para o segundo tempo aqui, se acordo com informações lá do nosso jogo. Voltando para o jogo aí, porque a gente tem mais jogo ainda, o que não falta é jogo. O que vai ter aí meio-dia, Pedro? A gente vai ter jogo do 5x5, se eu não me engano, e às duas da tarde também tem outro jogo, então se prepara que o dia hoje é só tranquilidade, só jogo, bola para o Mato que o jogador do campeonato com as finais das categorias aí. É, isso aí. Finalmente chegando o momento da gente conhecer os grandes campeões. Temos duas... Olha, a equipe da Robocin vai conseguindo chegar na final, né? E na final do campeonato. Por enquanto, a Red vai ficando com o terceiro lugar num campeonato disputadíssimo. Disputadíssimo. ele... E vai chegando ali e o juiz vai ficar pênalti para a Robocin. É a coisa que eu mais vi ontem, foi pênalti para a Robocin. É, aparentemente hoje está sendo gol para o Robocin, né? É, exatamente. E a equipe da Robocin tentando passar a bola pela direita, não consegue. Vem tentando. Bota aí um pouquinho de comentário da galera aí para a gente, porque está saindo gol da Robocin! a Robocin! 10 a 1! Vamos botando aí comentário aí na tela, aí vamos lendo os comentários aí enquanto a Robocin faz gol. A Luciana Souza disse que a torcida está com a rede até o fim. Vamos, rede! Ela ainda acredita nos nove gols da rede para empatar o jogo e levar para a prorrogação. Eu estou em dúvida aqui que a galera está mandando os números aleatórios aqui no chat e a galera da Robocin não tem muito número. que a gente botar na comentária, pelo amor de Deus. É porque o pessoal ali ele é meio vamos dizer assim, especial. Vão a equipe o Lucas Navarres e vão virar gol Red Dragons Washington Eagles tira tu chora, hein, maluco? Tem alguém chorando aqui. Quem nasceu para ser 200 jamais será um 99. Meu Deus do céu. Manda o pique juiz porque é gol da Robocin! Gol da Robocin! 11 para a Robocin e um para a Red. A Red parece que no intervalo voltou um pouco melhor, Pedro, porque a Red só tomou dois gols. Vamos ver se os caras seguram aí até o final do jogo, né? Está disputado isso, tem que ver. O negócio está pesado, 11x1. O professor aí não deu aquela chamada no time, talvez no vestiário. É o quê? Oi? Alguém me falou aqui fim de jogo. Acabou o jogo, o pessoal comentou ali e falou assim, quando for 10, acabou. 10 diferenças aí, vamos acabar com isso porque... Eu vou soltar aqui a musiquinha para o pessoal da Red, tá? Espera aí, só um segundo. Então solta, solta, solta. A gente não está com tempo para ficar vendo gol da Robocin, ninguém quer ver gol das Robocin. Eu não quero ver gol da Robocin, você quer ver gol da Robocin? É, galera. 10 gols de diferença. O Robocin meteu 11x1 na Red. E o Naruto entra em jogo para a gente hoje. Grande abraço para o Naruto, inclusive assistindo a gente aí, com certeza, na live lá direto de Konoha. Konoha ainda existe? Eu não sei se Konoha ainda existe, eu ouvi falar que o Pan destruiu tudo por lá, chegou lá metendo... Não sei exatamente se existe. Mas parabéns aí para a Red, hein? Feliz com o top 3 aí, efeito top 3, Foi, foi terceiro colocado, Red. Agora a gente só tem mais duas equipes na disputa pelo título, que é a Robocin Leap e a Thunderbolt, que a gente vai ver agorinha, agorinha, duas horas da tarde, duas horas da tarde, se a Robocin Leap vencer o jogo, teremos um outro jogo, um outro jogo, porque a gente não aceita que a Robocin ganhe fácil. Então a gente, se a Robocin ganhar, vai ter o segundo jogo, e aí se a Robocin ganhar, aí a gente tem que ir embora também, aí a gente vai. Beleza, galera, o cheiro para vocês, por agora a gente fecha essa transmissão e a gente volta de meio dia com transmissão em outro link, basta procurar lá. Valeu? Valeu, família. Tchau, tchau. Tchau.